22 anos de fábrica, modelos muito diferentes, muita variedade pra você escolher, variedade de tecidos, preços baixíssimos e facilidade em 12 parcelas. Quem é? Marinho Móveis, certo Wagner? Marinho Móveis arrebentando sempre, toda semana com promoções especiais. Vem pra cá porque você vai comprar um sofá, esse aqui gostosésimo por um preço muito pequeno. Esse é um 2 mais 3 lugares que vai já com mesa de centro, mesa lateral e poltrona decorativa, certo? 5 peças com conforto que você está sentindo aqui, você vai vir aqui sentir 12 parcelas de R$128,00 fixas. Nossa gente, 12 parcelas fixas de R$128,00 e você ainda fala que vai ficar com seu sofá velhinho, rasgado. Pra quê? Eu pergunto por quê? Não tem necessidade. Troca a cara da sua casa porque você merece. Agora vem andando pra cá, o Wagner tá mostrando a variedade de tecidos que você encontra. Lembrando que o estofado tem garantia de... 10 anos. 10 anos. Esse daqui, conjunto de canto, sai a 12 parcelas de quanto, Wagner? De R$69,00, só essa semana, que isso aqui é loucura mesmo. Loucura, hein? Maravilha. Mais a qualidade. Gente, olha, é realmente imperdível. 10 anos de garantia, uma estrutura, né? Na espuma, quanto? Na espuma, um ano... Um ano de garantia? Um ano de garantia na espuma. Tá jóia. Tem garantia no tecido? Tem garantia em alguns tecidos. Em alguns tecidos. Vem pra cá, conversa que você vai gostar. Esse sofá tá muito bonito, eu vou terminar nele. Vai de segunda a sexta-feira, das 10 às 8, sábado e domingo, das 10 às 6. São vários endereços, são sete marimóveis espalhadas por São Paulo. Com certeza, tem uma partinha da sua casa. E pra saber, a nossa próxima, Wagner? É 79623779. 79623779. 79623779. Não vai perder, hein?